O Grêmio tem mais uma final da Libertadores da América e teve gente que ficou assustada com o desempenho do Grêmio contra o Barcelona de Goiaquil no jogo aqui da Arena, que, poxa, o Grêmio vai jogar só aquilo, vai ter dificuldades e tal. Olha, ficou claro para mim que aquele jogo foi um jogo onde o Renato fez uma proposta, uma estratégia de jogo muito em cima dos 3 a 0 que ele tinha feito em Goiaquil. E isso não foi novidade. O Renato já tinha feito isso no ano passado. Vocês lembram quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, como é que foram semifinal e final? O Grêmio liquidou o Cruzeiro aonde? Lá em Belo Horizonte. Feio para Porto Alegre, fez um jogo chato, um jogo amarrado, sem muita criatividade, 0 a 0. Se classificou, já estava definido lá. Foi para a final, ganhou do Atlético Mineiro lá, definiu o resultado lá. Veio para Porto Alegre, administrou o jogo, administrou, teve um empate lá no final e ficou assim. E foi campeão. E foi dessa vez a mesma coisa que o Grêmio fez. Está bem, correu alguns riscos, correu. Mas estava dentro de uma ideia coletiva do Grêmio, naquele momento como estratégia. Então não dá para imaginar que o jogo do dia 22 aqui contra o Lanús vai ser uma coisa assim, que o Grêmio vai jogar da mesma forma. Nesse jogo contra o Barcelona, o Edil Seco Brown, lateral, ele ia caminhando devagarinho, demorava para bater, o Marcelo Groi demorava para repor a bola num tiro de meta. Não vai ser assim contra o Lanús. O Grêmio precisa de um resultado. Então o Grêmio vai ser um Grêmio diferente, muito mais acelerado, com muito mais ambição ofensiva. Vai ser um outro jogo, uma outra proposta de jogo. O fato é o seguinte, ficou claro que o Lanús na sua casa é fortíssimo. Ele fez quatro gols depois de estar tomando 3 a 0 do River. Estava 2 naquele jogo e mais um do jogo anterior. Estava 3, ele foi lá e fez 4 gols. Não foi em qualquer adversário, foi no River Plate. Então está muito clara a força do Lanús jogando em casa. Então o Grêmio sabe que vai ter que também na arena fazer um bom resultado, porque lá a encrenca vai ser muito grande. Mas não se baseie no Grêmio. Não avalie o Grêmio pelo jogo daqui contra o Barcelona de Goiáquil. Não, esse foi um jogo estratégico. Foi um jogo de um time que precisava se classificar e não vencer o Barcelona. E o Grêmio atingiu o seu objetivo. Abraço.